Olá, meus amigos, voltando aqui com mais este vídeo, é continuação do anterior, então vou deixar na descrição, no card, o link do vídeo da questão 41, beleza? Então, a tabela consta aqui com as informações, né? Questão 42 nos diz o seguinte, Antônio abastece seu carro duas vezes por semana, suponha que ele escolherá aleatoriamente entre os 5 postos de combustíveis 2 para abastecer seu automóvel, usando apenas gasolina, considere o segundo posto diferente do primeiro, informação aí valiosa, beleza? Qual é a probabilidade de o preço do litro da gasolina ser o mesmo? Ok, meus amigos, então você está no vestibular, você está concentrado no que você precisa resolver, correto? Então, aqui estão os nossos postos de gasolina, observe, são esses camaradazinhos aqui, 5 ao todo. E ele quer que o preço da gasolina por litro seja o mesmo, ou seja, você vai ter que olhar para o posto de número 2, que tem o preço 6,16, e também o posto 3, que é o mesmo valor, beleza? Então, cole nessa informação. Ok, então você já sabe o que é probabilidade. Probabilidade é exatamente a razão entre os casos favoráveis, chamado de evento, e todos os casos possíveis, chamamos de espaço amostral. Tranquilo? Beleza, pessoal. Sabendo que ele tem o posto 2 e o posto 3 para escolher o abastecimento, então vamos dizer aqui o seguinte, que a probabilidade, eu vou chamar apenas de P, vai ser o seguinte. Olhando para o posto 2, ele tem apenas uma opção de escolha, que é o posto 2, dentro dos 5 postos, beleza? Uma vez escolhido o posto 2, para ele abastecer com o mesmo valor, ele deve ter o posto 3, também apenas uma opção. Agora restam não mais 5 postos, mas apenas 4, beleza? Isso é exatamente igual a 1 sobre 20. 1 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Porém, ele pode abastecer primeiro utilizando o posto 2. Então, pode acontecer da seguinte maneira também, vou chamar aqui de probabilidade. Ele pode abastecer primeiro no posto 3, que também vai ter uma opção dentre as 5. E depois, abastecer no posto 2, que tem uma opção agora dentre 4 que restam, beleza? Mesma probabilidade. 1 vezes 1 vai dar 1, sobre 4 vezes 5, 20. Mais uma vez, ele pode escolher posto 2, depois posto 3. Ou ele pode fazer posto 3 e depois posto 2. Esse ou caracteriza aqui em probabilidade, que devemos somar, somar estas duas probabilidades. 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, beleza? Vamos fazer essa soma que nós temos exatamente o nosso resultado, que é a probabilidade esperada. 1 mais 1 vai dar 2. Conserva o denominador 20. Podemos simplificar aqui tudo por 2, né? Isso vai ser igual a 1. E aqui por 2, isso vai ser igual a 10. E 1 sobre 10 é exatamente 0,1, que em porcentagem é 10%. E aí está o nosso gabarito item C. Beleza, pessoal? Então, essa questãozinha do vestibular do Instituto Federal do Piauí 2024, exigiu aí você lembrar da definição de probabilidade e lembrar deste ouzinho aqui, que ele pode fazer uma escolha ou outra, beleza? Então, a probabilidade de que ele abasteça em posto onde o preço da gasolina seja o mesmo é 10%. Beleza? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo.